O importante aspecto dos impostos, o negócio próprio, especialmente o negócio próprio doméstico, é considerado por muitos especialistas em economia como a última fronteira de alívio dos impostos praticável pela classe média na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, não entrarei nos detalhes de quais deduções são possíveis para o empreendedor instalado em sua casa, veja com o seu contador, ele ou ela saberá melhor do que eu, quais brechas específicas nos impostos são aplicáveis na situação em particular, no entanto, eis algumas vantagens que se aplicam a quase todos que eu conheço em Network Marketing. Automóveis, no todo ou em parte você pode deduzir sua contabilidade, os custos de seu carro e todas as despesas associadas a ele, se ele estiver envolvido de alguma forma com seu negócio. Casa, uma parte do seu aluguel ou da sua hipoteca pode ser deduzida como despesas empresariais, pois se trata de seu local de trabalho ou de estocagem de produtos, no entanto, preste atenção, porque pode haver algumas implicações de ganho de capital se você vender a casa. Viagem, toda vez que você fizer uma viagem para qualquer lugar, por qualquer motivo, se você sondar pessoas, fizer encontros ou treinamentos para seu negócio, será uma despesa de negócios mais dedutível, mais, 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 equipamentos para escritório como computadores, telefones comerciais e veículos, secretárias eletrônicas, vcrs, etc, etc, pode ser comprados e deduzidos, serviços como contas telefônicas, contabilidades ilegais, até serviços de jardinagem, se você fizer reuniões em casas, são dedutíveis. Entregue seus filhos para fazer o inventário do estoque, enviar fax para o seu escritório, com mais algumas interessantes implicações contra os impostos, e mais ainda. O especialista em finanças, autor do best seller, Charles Givens, tem uma estude original sobre estar envolvido em network marketing. ele aconselha qualquer pessoa a ter uma empresa de marketing multimídia em seu portfólio, é como um investimento, diz Givens, baseado no fato que network marketing é um dos métodos mais baratos de incorporar as vantagens físicas de um negócio doméstico no seu planejamento financeiro, uma ideia agradável. o seu livro, riqueza sem risco, e a sua sequência, mais riqueza sem risco, são plenos, são plenos de fantásticas ideias para economizar em impostos, consiga uma cópia, leia e utilize por frequência, é muito valioso. Relativo ao tempo. Existem duas coisas importantes para lembrar sobre o tempo. 1. A maioria das pessoas envolvidas nesse negócio está utilizando seu tempo livre e 2. Existem quatro diferentes fuso horários no país, para não falar no Havaí e no Alasca. Você percebeu o que eu estou querendo dizer com isso? No iniciando com essas informações, você pode organizar sua agenda de telefonemas para fazer as chamadas de sondagem e de acompanhamento sempre depois das 6 da tarde. Lembre-se, sempre perguntar se o horário é conveniente para falar, porque cedo ou tarde você provavelmente vai acertar no horário de jantar de alguém. Procuro nunca ligar para novas pessoas depois das 22 horas, horário delas. A menos que receba o sinal verde para fazer isso. Trabalhe os fuso horários de frente para frente ou para trás, dependendo de onde você mora, de forma a alcançar as pessoas nos horários corretos. Um pequeno planejamento de horário fará uma grande diferença para tornar suas ligações bem sucedidas. E falando em planejamento, tem uma agenda diária. Isso é uma verdadeira necessidade. Profissionais de Network Marketing vivem ou morrem em função da capacidade de serem e se manterem organizados. David Claibor desenvolveu um planejador único denominado Power Line System, sistema de linha de força, concebido especialmente para profissionais de Network Marketing. Existem outros. Encontre aquele que funcione melhor com você e o utilize religiosamente. Eu prometo, ele fará uma enorme contribuição para seu profissionalismo e seu sucesso. Hora da festa. O lado social do Network Marketing parece não ter tanta atenção quanto merece. Em minha opinião, já foi dito que a doença degenerativa mais difundida atualmente no mundo é a solidão. Hora da festa. Vivemos em uma sociedade que anseia por reconhecimento. Por que você acha que as pessoas estão sempre tentando ser associadas às suas equipes esportivas ou botecos favoritos? Você sabe o que se fala a respeito do reconhecimento? Crianças choram por ele e homens morrem por isso. Identificação e reconhecimento são valores válidos para quase todas as pessoas que eu conheço e Network Marketing é o lugar perfeito para experimentar e vivenciar esses valores. Reuniões sociais como bingos, jogos nos parques, festas na praia ou à beira da piscina, churrascos, etc. São eventos ótimos para demonstrar os grandes benefícios que o nosso negócio oferece divertindo-se com as pessoas. Imagine convidar um interessado por uma festa ao invés de convidado por uma reunião. Uma coisa que as pessoas falam a respeito de suas primeiras experiências com um grupo de Network Marketing é que incrível o grupo nós somos e como nos divertimos juntos. Você sabe por que elas dizem isso? Porque é verdade. E eu acho que uma das formas mais poderosas de introduzir as pessoas nesse negócio é convidá-las para uma festa com os distribuidores. Não se preocupe em classificá-las ou rotulá-las nessa ocasião. Apenas relaxe e divirta-se. Depois de algumas horas na companhia de pessoas felizes e vitoriosas que estão se divertindo juntas, elas entenderão o quadro geral. Ou não são o tipo de pessoas nas quais você desejará trabalhar e se relacionar. Além disso, reuniões e festas são uma obrigação em seu grupo. A bem da verdade, podendo escolher entre uma festa e uma reunião de treinamento, eu escolho a festa e todas as oportunidades. Você pode fazer mais treinando o pessoal em uma festa em menos tempo. E não há ranço de trabalho nisso. Festas são ótimas. Feira de amostras são excelentes. Também aprendi a trabalhar em feiras de amostras. E você pode aprender isso também. Comparecendo ao tipo certo de feiras. Tanto com um distribuidor, como simplesmente um participante. Andando pelos corredores. Você pode realizar um monte de negócios. Alguns dos meus melhores líderes e construtores de negócios vieram de feiras de amostras. Feiras de amostras são todas voltadas para criar relacionamentos e desenvolver negócios com outros exibidores e o público. Eu sempre vou às feiras com essa atitude de divertimento. Porque quando você está se divertindo, as pessoas querem falar com você. E lembre-se, você está sempre representando a si mesmo e a sua empresa através de quem e como você é. Uma coisa que eu faço é dizer ao exibidor. Se houvesse uma forma de eu mostrar a você como poderia custear a sua própria exposição. Você estaria disposto a examinar a ideia? Eu faço parte de uma rede profissional e ficaria feliz em discutir como poderíamos dividir com você parte dos custos da próxima feira. Para mim, esta é a questão a respeito da pessoa com quem estou falando. É conveniente para mim gastar 100 ou 200 dólares. Se a pessoa ficar envolvida com o negócio e fazer alguma coisa, produzir algum resultado antes da próxima feira. Essa aproximação dá a você a oportunidade de acompanhar essa pessoa antes de se comprometer seriamente em fazer uma feira com ele ou ela. Se você tem seu propósito, se você tem seu próprio stand, você trabalha a feira como exibidor. oferecendo tanto seu produto como a oportunidade do negócio. Eu gosto de dividir o palco com distribuidores locais. Algumas vezes trabalhamos em conjunto com mentores e contatos, mas eu prefiro trabalhar ao lado deles. E como eles fazem parte de minha organização, todos os meus esforços com eles acabam ajudando a construir o meu negócio. Você não precisa ter um stand elaborado, mas há algumas coisas que descobri que funcionam melhor do que outras. Grandes quadros coloridos, produtos para serem vistos, tocados, testados se possível. Um pacote de instrumentos da empresa sobre oportunidades, produtos e publicações, livros e fitas de vídeos sobre network marketing para aqueles seriamente interessados. Eu uso prendedores de atenção por toda a volta de stand, como moedas de ouro, falsas é claro, cópias de livros e fitas de vídeo. Qualquer coisa que atraia a atenção das pessoas, uma grande bandeira com o nome da sua empresa ou uma faixa ou uma chamada publicitária. como uma que eu descrevi sobre existir uma mina de ouro em seu quintal ou engenheiros domésticos ganha em 300 a 500 dólares em meio expediente. Dependendo do tipo de feira, é uma boa ideia. Uma vez fiz uma bandeira como ilustração de um grande coelho vestindo uma camisa havaiana. Havaiana. Sorvendo um drink enquanto relaxava com os pés para cima. Em uma linha acima disso onde se lia. Não estou de férias. É assim que eu vivo. Criamos camisetas que faziam par com a bandeira. As pessoas adoraram. Quando você está organizando stands, tenha certeza de conseguir uma boa iluminação. O seu stand fica destacado e acarpetá-lo. Assim você pode resistir de pé. Nada pior do que dores nos pés depois de ficar em pé o dia inteiro sob um chão de concreto. Você pode conseguir essas coisas com as pessoas que prestam serviços aos exibidores e que pode ajudá-la a montar o stand. Mantenha-o agradável, profissional e simples. Seja entusiástico e alegre e lembre-se da sua imagem. Feiras de amostras são formidáveis porque são locais onde centenas, às vezes milhares de pessoas estão vindo até você. O que é melhor que você sair para encontrá-las? Você também consegue uma excelente prática em conversar com as pessoas refinando sua apresentação. É verdade, é intenso. Mas uma vez que você passa uma feira e consiga algumas centenas de nomes e 10 sondagens quentes, isso começa a se tornar vantajoso e muito efetivo em termos de tempo. Eu nunca fiz isso, mas percebi que funciona para outras pessoas. Ofereça um brinde de algum tipo para atrair atenção para seu stand. Um operador de rede amigo meu estava a caminho de uma viagem anual de sua empresa. Assim, ele ofereceu a viagem como incentivo para as pessoas que se alistaram na rede e, com essa ajuda, conseguiu seu maior desempenho mensal no seu negócio. Ele conseguiu 5 pessoas disputando aquela viagem e vendeu uma enorme quantidade de produtos graças ao seu novo pessoal. Que partiu para um super começo. A pessoa que ganhou a viagem é atualmente um dos seus líderes chaves. Seja criativo, pense no que atrairia sua atenção e experimente isso na sua próxima feira. Quais as melhores feiras? É claro, feiras de oportunidades de negócio são perfeitas. Não só as pessoas comparecem preparadas para a renda extra e novas oportunidades, como os próprios exibidores estão abertos para ouvir sobre qualquer coisa que seja nova e quente. Naturalmente, você terá que aguentar quando eles tentarem atrair seu interesse para aquilo que eles têm, mas a feira é feira. Dependendo da linha do seu produto, feiras para consumidores que incluem o tipo de produto que você oferece funciona bem. Exposição Vida Total é uma feira realizada em várias cidades por todo o país e que tem como foco os produtos e serviços para a saúde e um estilo de vida saudável. Sempre acreditei que são excelentes oportunidades para aqueles tipos de dieta e produtos para a saúde que eu pessoalmente aprecio. Outras grandes feiras são aquelas organizadas especialmente para profissionais da área da beleza. Verifique com seu cabeleireiro quando elas acontecem. Outros exibidores são também uma boa fonte para saber quais feiras são as melhores. Muitos deles já estiveram em todas elas e podem ajudá-lo em sua seleção. Baseado em anos de experiência, verifique com eles como você perguntaria por referência de seu produto ou oportunidade. E lembre-se, todo mundo está procurando uma renda extra. Se você pode mostrar uma forma simples e funcional de ganhar 500 ou 1000 dólares com seu próprio negócio, benefício de currículo, tendo satisfação igual a que você experimenta e usando instrumentos que economizam tempo e dinheiro para tornar isso mais fácil e poderoso? Bingo! Outras oportunidades de feiras? Há a feira de sobrevivência da mulher que trabalha fora em São Luís, várias outras feiras de franquias, montes e montes de feiras sobre saúde e boa forma. Você pode saber nos departamentos de vendas dos principais hotéis ou centros de conversão sobre as próximas feiras de diferentes tipos. Tchau! 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 Tchau!